Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês das atividades que vocês farão hoje. Então, hoje vocês farão as atividades de matemática e vão fazer também as de história. A atividade de matemática, a gente vai continuar falando sobre as medidas de comprimento. Então, vejam só. Na outra aula, a gente falou sobre o centímetro. Hoje a gente vai falar sobre o milímetro e sobre o metro. Lembra aquele vídeo que vocês assistiram na semana passada? Se vocês quiserem assistir novamente para retomar essas medidas, é uma ótima ideia. Mas eu vim contar uma história para vocês também. Vocês sabiam que antigamente, quando a gente não tinha ainda a régua, a fita métrica, a trena, esses objetos que nós usamos para fazer medições, as pessoas usavam para medir o próprio corpo. Vocês sabiam disso? Antigamente, as pessoas mediam as coisas, os lugares, através dos palmos. Elas juntavam uma mão à outra, os dedos, e aí elas iam medindo quantos palmos tinha em determinado lugar. Outras vezes, elas usavam os dedos para medir por polegadas. Elas também usavam os pés. Com a aproximação de um pé, aproximando do outro, elas faziam as medições. Diferente, né? Hoje nós temos a trena, temos a régua e conseguimos medir de outras maneiras. Mas olha só, antigamente eles mediam com o corpo. Agora, hoje, então, na sua casa, você vai fazer medições também. Certo? Medições com os palmos, com os pés. E eu vou deixar também uma atividade para você fazer mais algumas medições aí na sua casa. Certo? Então, tem uma leitura bem legal sobre medições no livro de vocês, que vocês farão com a ajuda do papai e da mamãe, e depois vão realizar as atividades. Certo? Vai ser bem legal essa atividade de hoje, tenho certeza. Mais uma coisa, depois que você treinar em matemática, a gente vai fazer história. E hoje, história, a gente vai falar sobre as fontes históricas orais. A gente já viu as fontes históricas visuais, e agora nós vamos ver as orais. As fontes históricas orais, eu trouxe até para vocês, no segundo vídeo que vocês vão assistir hoje, uma fonte histórica oral. Mas guarda aí essa curiosidade, deixa para o segundo vídeo que vocês vão assistir. Lá no livro de vocês, então, vocês têm que ler com o papai e com a mamãe, uma página, que eu deixei lá na web para vocês, onde tem o depoimento do senhor Amadeu, e aí ele vai contar algumas coisas, é uma fonte histórica oral, e depois você vai responder algumas perguntas interpretando o relato do seu Amadeu. Tudo bem? Bem tranquilo. Mas me esperem, porque já já eu vou voltar e vou contar uma fonte oral para vocês, tá bom? Um beijo, boas atividades! Amadeu!